Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus! Eu sou Yolanda Ferreira e você está no canal Seguir Esse Cheiro e eu já digo que todos aqui são muito bem-vindos, né? Aqui no canal. Você que já é inscrito, meu, muito obrigado! Você que está chegando agora, por favor, se inscreva, venha fazer parte da nossa família, siga esse cheiro. Hoje é domingo e eu estou trocando a minha bandeja. Eu, provavelmente, vou postar esse vídeo só amanhã, né? Que já está de noite, então eu vou postar esse vídeo amanhã, cedo, no caso, segunda. Então, eu estou fazendo a troca da minha bandeja. Eu vou mostrar pra vocês os perfumes que vão sair, os perfumes que vão ficar e os perfumes que vão entrar. Esse time aqui que está agora, que você está vendo, foi o time que me ajudou a enfrentar o calorão dessa semana que passou. Não esqueçam de deixar o seu comentário, viu? Dizer de onde você está falando, qual é o perfume que você gosta, se tem algum perfume desses aqui que você possui ou se você tem vontade de tê-los. Enfim, vamos bater aquele papo cheiroso, né? O primeiro que sai daqui da bandeja é o Olinda de Viver, que é da L'Occitane, é Brasília. E é um perfume fresco, maravilhoso. Eu acho que ele tem uma nota de cajá. E é um perfume ótimo pra agora, esse tempo, né? Verão. Verão tórrido, né? Que nós estamos vivenciando. O segundo que sai, esse rosinha aqui, o Color Pink da Benetton, é um floral fresquinho, delicioso. Ele sai porque eu já senti ele bastante, já matei a saudade. Então, o terceiro que sai é esse daqui, é o Jardim das Roses, de Marrogani. E ele é dupe do Roses de Cloé, da Casa Cloé, que quando eu coloquei ele aqui na bandeja eu não consegui lembrar. Mas esse daqui é o Jardim das Roses e ele é dupe do Roses de Cloé, da Casa Cloé. Então, ele também saiu. Um outro que vai sair é o Body Splash. Céu de baunilha, né? Da linha Dreams, de O Boticário. Ele é muito bom, esse perfume. Gente, maravilhoso. Eu não sabia, eu não sabia não, eu tinha me esquecido que ele era tão bom. Eu apliquei ele pra dormir e no outro dia eu acordei com ele ainda exalando no meu corpo. Maravilhoso, uma delicinha, uma baunilha maravilhosa. Então, eu vou poupá-lo porque é o único Body Splash que eu tô tendo, mas eu vou comprar outro. Esse daqui também sai, esse daqui é o Apoena, da Avatin. Ele é maravilhoso, ele tem uma fruta maravilhosa, tipo um melãozinho. E ele me lembra, gente, o Miracle, da Lancome. E esse perfume me lembra bastante o Miracle, a Avatin, é uma casa brasileira. Muito competente, tudo que faz é muito bom, muito cheiroso e é uma loja maravilhosa de bonita. Então, ele também vai sair. Já matei a saudade dele. Quem vai ficar, o Daisy Osso Fresh vai ficar porque ele tá pouco. Eu também tô pensando em acabar com ele e eu não usei ele ainda essa semana que passou, não deu tempo. Então, ele vai ficar. Quem sai é o Carioca, né? Eu usei ele essa semana e eu recebi muitos elogios com esse perfume. Esse perfume, pra quem não sabe, ele vai na linha ali do Insensatez, de O Boticário, do CK1, da Calvin Klein. Ele lembra. Esse perfume é fresco, maravilhoso, ótimo pro verão. Ele também sai. Quem fica é o Tommy, Tommy Girl. Ele vai ficar porque eu não usei ele o suficiente pra matar a saudade. Então, o Tommy vai ficar. Quem fica também é o Nuvens Dançam Sob Meus Pés, da Candice Berenice, porque eu pretendo acabar com ele. Então, ele vai ficar aqui na bandeja. Quem sai é esse daqui, que é o Lavanda Light, da Avon. Então, está nesse frasco aqui, do Rainbow, da Mark Jacobs, mas é um perfume da Avon, porque não tem borrifador e eu coloquei aqui. Vamos reciclar, né, gente? Quem sai também é esse daqui, que é o japonês Cherry Blossom, da The Body Shop. Ele sai porque eu já usei também e matei a saudade. Agora, o Dona, da Ana Hickman, vai ficar, porque ele já está um pouquinho velho na minha coleção e eu pretendo acabar com ele também. É um floral muito gostoso, maravilhoso. Então, ele vai ficar aqui na bandeja. Eu vou arrumar agora a bandeja de uma forma que abre espaço pros outros entrarem. Quem vai chegando aqui pra bandeja é o Diva. O Diva é um perfume de Diva mesmo. Esse nome veio bem a calhar. Ele é da Eudora. É um perfume chique, glamuroso, maravilhoso. Ele lembra, eu acho que é o Black Opium, da Yves Saint Laurent. A minha filha ama esse perfume por causa dela e eu aprendi a amar também. Um outro que entra, que eu estava morrendo de saudade, já estou preocupada porque eu não tenho o backup dele. Ele já está um pouco. É o meu por blanca tradicional. Me deu muita saudade dele. Então, eu trago ele pra essa bandeja, pra essa semana agora. Ele me ajudar a vencer esse calorão. Um outro que a minha filha também gosta é o Bombichel, da Vitória Secret. Esse é o Encanto Shine e ele é dupe do Bombichel, da Vitória Secret. Pensa num perfume fresco, maravilhoso, com um frasco lindíssimo. Esse, Encanto Shine. Ele lembra muito, mas muito mesmo, o Bombichel, da Vitória Secret. Minha filha gosta muito dele e hoje eu trouxe porque eu me deu saudade de usar esse perfume. Muito fresco, excelente pro verão. Um outro que eu trago mais pra usar durante a noite é essa lavanda, é água de lavanda, banho de lavanda. Esse banho de lavanda aqui foi o meu gênero, Claudinei, que me deu. Eu sempre guardo pra não gastar muito porque eu gosto de preservar os presentes. Mas, nesse verão, gente, nada como uma lavanda pra você finalizar o dia, sabe? Depois daquele dia cansativo, você tomar aquela ducha bem geladinha e depois um banho de lavanda, né? Pois é, eu trouxe ele também. E pra enfrentar o calor, que eu sei que essa semana não vai ser mole, eu trouxe o Rue Pergolesi. O Rue Pergolesi, gente, ele é um limãozinho bem fresquinho. Ele vai ali na linha do Dolce & Gabbana, Light Blue, mas não é dupe, tá? Eu não considero ele como dupe do Dolce & Gabbana. Pra mim, ele lembra mais o Fanny da Moschino, o I Love Love da Moschino também. E tem um outro que ele lembra, que é o Color Blue da Benetton. Eu acho que ele lembra também. Então, assim, ele tem um limãozinho? Tem. Mas não é aquela limonada suíça, não. Ele tem seu floral, ele tem suas madeiras, ele fixa bastante. É um perfume de verão, mas é um perfume bem elegante. O Rue Pergolesi. Eu acho que a Pergolesi, ela é do grupo... O Rique de Varans. Varans, eu acho, não tenho certeza. E é um frasco tão lindo, né, gente? Eu amo esse frasco aqui. E o último que eu trago pra bandeja, pra me ajudar a enfrentar o calorão, é o La Petite Rob Noir, da Guerlain. Esse perfuminho me acompanha já há bastante tempo e eu fico usando os dupes dele, né? Fico usando os dupes e acabo deixando ele pra lá. Mas eu não quero que ele envelheça, então eu vou usá-lo. Gente, a minha bateria tá indo embora e eu quero terminar o vídeo agora deixando um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.